Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Mendes, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas até as 10 da manhã. A partir de agora você vai conferir aqui comigo as melhores ofertas, quer um veículo de qualidade, quer um semi novo ou quem sabe um zero quilômetro, então fica no programa Carro Mendes, estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro, afinal de contas eu estou na Globo Renault do bairro Glória que preparou para o fechamento deste mês ofertas incríveis, bom retorno nisso, seja bem-vindo novamente, bom dia e vamos vender mais. Bom dia, Fábio, com certeza, aquele convite especial, aquele convite com carinho para você, venha até a loja, me procure, eu sou o gerente, o meu nome é Nízio e vou facilitar tudo para você, porque aqui você já sabe, com entrada ou sem entrada e a melhor avaliação está aqui, venha logo, me procure, vou facilitar tudo para você, mas vem já! Ele estava de férias e voltou com a corda toda, olha só a primeira super oferta, até para você, aqui na Globo Renault do bairro Glória, este Renault Sandero Autentic 1.0, ele é completão, neste, você dá uma entrada de 4.900, mais parcelas de 899, 899 na parcela, porcelinha pequenininha, para você levar para a sua garagem um Renault Sandero completasso, agora, olha só este Sandero Step Away, este é 1.6, é também completo, a partir de 59.900, 59.900 custou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp é a Globo Renault do bairro Glória, com ofertas incríveis para você, mais uma, Renault Kwid, este é o Kwid Zen, 1.0, ele é completo, neste, você vai dar uma entrada de mil reais, mais parcelas de 899, 899 na parcela, parcelinha pequenininha, para você levar para a sua garagem um Renault Kwid completo, para fechar as ofertas desta semana, e também fechar o mês de ofertas da Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos para você, Renault Duster, e também Captur, com bônus e taxas especiais, condições incríveis, para quem quer fechar um grande negócio, esta é a hora, e o local é aqui, Nízio, na Globo Renault. Fábio, com certeza, só lembrando você, em dois endereços, aqui na rua 15 de novembro, 3622, no Glória, e o fone é 34023000, ou na João Colim, número 2200, no bairro América, então venha logo para cá, preço, taxa, condições, não vou perder negócio, me procure, mas vem logo, vem já. Vem para a Globo Renault, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. E aí